Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Aqui que está falando é o apicultor Leandro Petri. Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da nossa luva. Está aqui, a nossa luva da SR Apicultura. Essa luva aqui é lançamento, é uma luva top demais. Bem confortável, bem costuradinha, não abre. É 100% antiferroada, cara, vale a pena adquirir isso aqui. Ele é muito top. Esse aqui foi feito algumas unidades para a gente testar e passar o veredito aí para vocês. Então a gente já faz uns 4, 5 meses, né Maridão? Que eu estou testando essa luva. Até hoje não tomei nenhuma ferroada, não abriu. Ela é confortável, não soa. É diferente daquelas luvas de croal as coisas. Mas se você quiser de croal a gente também tem. É só falar com o Rodrigo lá da SR Apicultura. Garanto que você vai gostar. Vou mostrar para vocês como ela se porta no manejo aí, ó. No vídeo de hoje. O vídeo de hoje é só sobre ela. Essa aqui eu garanto para vocês que vocês apicultor vão gostar. Essa aqui minha não tem etiquetinha da SR que foi feita em poucas unidades, mas agora já vai sair tudo com a etiquetona assim, ó. SR Apicultura, ó. Para você conhecer o fornecedor aqui. De qualidade, preço bom e bom atendimento aí, ó. Aqui está outra. Olha minhas luvas aqui, ó. Minhas luvas estão aqui, ó. A doa Maridão é aquela de croal, ó. Se você quiser comprar também é só falar com o Rodrigo. Ou entrar no site, tá? Se você quiser adquirir macacão, luva, bota, fumegador. Olha lá, peguei um fumegador novo que o meu já estava o pó da rabiola. Né, Maridão? Nem fumaça eu estava fazendo o bar. Está lá para nós reformar ele. Depois eu vou dar uma reformada nele que ele é velho de guerra, né? O outro eu dei... Para quem que foi? Carlinho. Ah, foi para o Carlinho. O Carlinho estava aprendendo a apicultura e eu dei o meu velho para ele. Então, se você quiser adquirir macacão, luva, bota, sacacoada, fumegador, tudo para o seu manejo, é só falar com o Rodrigo Severo. Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Vou deixar o link dessa luva aqui também aqui embaixo. Ou então entrar no site www.srapicultura.com.br Vamos que vamos. Então, final de tarde aqui de Abunir. Nelson está ali, ó. Corajoso, né? O Nelson. Ele é assim, não foram aí no C? Vai ser formado. Olha como está bonito esse enxame, ó. Bem populoso. Está na hora de pôr melgueira, ó. Já completaram tudo. E olha o que eu falei para vocês, ó. A nossa luva SR. Apicultura, ó. 100% antiferroada. Pode largar aqui, ó. Pode ferver a beira que você não sente nada. Top, top, cara. Se você quiser adquirir, eu vou deixar o link do site da SR aqui na descrição do vídeo. E o link do Mercado Livre também, tá? Também tem o contato do Rodrigo lá. Agora ela vai pôr melgueira. Pode pôr melgueira, Marisa. Vou pegar a melgueira, ó. Está bonito. Marisa vai pegar a melgueira. Espera aí. Vamos bater uma fumaça aqui. Aí você pode pôr. Põe o... Aê. Beleza. Bonitinho. O Nelson correu, olha lá. Cadê o Leozinho? Oi, Leozinho. Ajudante? Ajudante. O Maurício falou lá. Auxiliar. Auxiliar. Auxiliar de apicultor. O Amarildão é meu auxiliar de apicultor, tá vendo? Não é ajudante nem meio formal. Auxiliar de apicultor. Essa é boa. A gente está correndo quanto tempo, né, Maril? Aham. Ainda tem que ir lá no Irmão Zenei. Olha, está bonito. Se enxergar, logo, logo, assim. Vai mesmo. Aí. Aí, ó, como ficou, ó. Vamos bater uma fumacinha aí, Marilhão. E vamos fechar ele. Esse aí, ó, está top. Daqui a pouco ele está fazendo. O Amarildão vai fechar ali, ó. Eu vou ficar gravando um pouquinho. Eu gosto de gravar, mas eu não consigo gravar. Ninguém deixa eu gravar. Bateu a fumacinha. É, pode pôr agora. Vagazinho. Vagazinho. Aí, fecha bem, tá? Ó. Olha a entrada dela. Bonita, né? Coisa linda, hein? Show de bonito. Agora é só pôr a telha aí, o peso e boa. Olha o Nelson. O Nelson deu no pé. Limpa a telha, tá, Marilhão? Ainda vai ficando por aqui. Aqui eu vou terminar de revisar essas três aqui por melgueira. Melgueira está ali. E esse vídeo foi mais para falar da luva. Da SR Apicultura. A luva 100% antiferroar. Cara, ela é muito macia, ó. Que gostosa. E ela não descostura. Não soa. Top, né, Marilhão? Marilhão ainda não tem, mas... Não tem logo, logo. O Rodrigão vai mandar uma para nós, que essa é teste. Eu não tenho o adesivo da SR, mas outra vai vir com o adesivo. Dá uma olhada na entrada dessa caixa. Vamos ver. Fica bonita. Pode bater a fumaça. Beleza, Abelhudos? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like para nós. Um comentário aqui embaixo que nos ajuda muito no canal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho aí. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.